No final de maio de 2024, deu-se início a celebração do sexto aniversário do Dragon Ball Legends e hoje, 10 de julho, nós vamos encerrar essa campanha. Chegamos finalmente na terceira parte, o personagem Ultra é realidade dentro do jogo. Godita Super Sayajin 4 está aqui a partir de hoje para todos que quiserem tentar a sorte, pegá-lo e brincar e se divertir. E nesse momento, vários mitos aqui do canal e em toda a comunidade do Dragon Ball Legends estão tendo e compartilhando a sua sorte acerca desse personagem. Vitor Eric me disse, Rodolfo, eu consegui pegar o Godita Super Sayajin Ultra com 2 mil cristais. Vamos virar a foto? Essa é a arte do novo personagem e Vitor Eric. Nada mais, nada menos do que mais um mito sortudo aqui do canal. Está aqui a print, o momento que ele conseguiu foi no segundo passo, onde a sorte é dobrada. Então, a partir desse momento, vamos juntos tentar a sorte. Eu peço para que você cruze os dedos e me mande energia, porque eu tenho na minha conta mais cristais do que Vitor Eric. E eu já lancei a sorte. É o primeiro passo. Aqui não tem nada que nos garante. O novo personagem Ultra, apenas a boa vontade dos deuses do Legends. Pum colorido, Frieza. Cansadão. E é com muita alegria que eu posso, dessa vez, vir e fechar a campanha no dia que ela começa. Porque eu consegui pegar os personagens e, principalmente, o personagem que eu mais queria no sexto aniversário. Coisa que não aconteceu ano passado. Eu tive muita sorte em pegar os androides Gama 1 e 2, personagem que me deixou muito feliz, porque eles chegaram melhor do que eu havia pedido. Olha um veditão. Esse aqui podia receber Zenkai a qualquer momento, nesse semestre, já que o Godita Ultra é roxo. Em algum momento desse semestre, esse aqui poderia receber um Zenkai, já que ele é amarelo. Ficaria bem legal. Ó, agora é o passo que o Eric fez, hein? Foi aqui que ele teve sorte. Então, assim, não dá pra dizer que não foi um aniversário legal. Qual o personagem que eu mais queria? O Goku Deus Super Saiyajin LF. E ele veio muito, muito melhor também do que eu esperava. As animações ficaram sensacionais. É certo que tem uma quantidade de personagem roxo muito relevante no PVP agora. Mas, cá entre nós, quantas vezes a Bandai não foi lá e atualizou o personagem com o Zenkai, com o equipamento. Então, fica a critério. A qualquer momento, ele pode ser melhorado ou pode ser esquecido. Igual o Godita Amarelo LF. Quanto tempo os jogadores não pedem pra que ele receba um equipamento, pra que ele receba um Zenkai. E também, é um momento legal no jogo pra que nos próximos meses isso aconteça, hein? Godita Amarelo LF receber Zenkai ou um equipamento especial. Bom, pegamos três Sparkings, mas não tivemos a sorte que o mito Vitor Eric teve. E agora, pra você que é novo, que está chegando aqui, seja bem-vindo. Você entende quando eu começo os vídeos dizendo salve, meus mitos. Sejam todos bem-vindos. E vou aproveitar esse momento que eu ainda não dei salve pra vocês. Salve pra todo mundo. E vamos em frente com a nossa Summon. É o terceiro passo. Banner de personagens Ultras. Você precisa ter muita sorte, igual o Vitor teve. Mesmo com uma quantidade muito grande de cristais. Não! É nada fácil conseguir esse personagem. Na maioria das vezes, pelo menos nas últimas Summons, eu fui ter sorte em pegar o Ultra no terceiro giro, na terceira volta. Mas faz parte. Eu já estou acostumado. E a campanha se encerra hoje. E aí? E agora? Acabou Dragon Ball Legends? Dragon Ball Sparking chega em outubro? Todo mundo vai correr e jogar Dragon Ball Sparking e o Legends vai ficar de lado? Com certeza o hype por Dragon Ball Sparking está gigantesco. Enorme! Não se fala em outra coisa. O mundo da internet só fala desse jogo. Entretanto, temos o Legends Festival no final do ano, em novembro. Como eu havia dito antes, eu peguei o personagem que eu queria. Então agora eu estou sossegado. Sim! Depois que eu consigo o que eu quero, meus mitos, aí eu vou cuidar da minha saúde, vou comer comidas gostosas e saudáveis, vou fazer caminhada, vou estudar, que eu amo, eu amo estudar. Eu não sou desses que quando tem um objetivo e alcança, fica sempre naquela, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não! Agora eu estou sossegado. Primeiro, que eu já tenho mais mitos aqui no canal do que eu esperava ter. A comunidade Dragon Ball Legends sempre me abraçou, sempre teve um carinho muito, muito grande comigo e eu agradeço a cada um por isso. No ano passado nós fomos agraciados com a plaquinha do YouTube que está aqui guardada, bem guardada. Nem gosto de expor ela demais aqui, tem os personagens que eu queria, então agora é só ficar sossegado. Então você não quer mais nada, Rodolfo? Exatamente, eu estou tranquilo, eu não quero mais nada, eu só quero agora estudar, quero aprender novas coisas porque eu ainda não sei tudo. Eu sou um rapaz muito jovem, eu tenho muitas, muitas coisas para aprender e eu tenho que aproveitar esse tempo para isso. E é claro, ó, já chegamos no passo desses dois. Eu vou ficar aqui de olho, vou ficar aqui de olho, porque quando surgir novidades que me deixam no hype, eu venho correndo, compartilhar, brincar com todos vocês. E se acontecer alguma coisa que eu não acho legal, eu também venho aqui correndo, compartilhar com vocês. Não é justo? Não é justo? Super Sayajin 3, hum, punho do dragão. Tá, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então se você em casa estiver pensando, Rodolfo, você é a primeira pessoa que eu ouço dizer que já tem tudo o que quer e que não quer mais nada. Porque está todo mundo sempre querendo alguma coisa, está sempre todo mundo querendo mais e mais. Pois é, eu sou desses. Eu sou desses. Tô sossegado. Tô sossegado. Só comer coisas boas, só comer coisas saudáveis. E é isso aí, bola pra frente. Porque atrás, hein, gente. Opa, cenário do Broly. Pode ser que venha o LF. Esse ano também tivemos muitas atualizações com personagens dentais que fizeram a diferença no jogo. Como Broly, LF e Azuki ficou muito forte. Bate nos personagens verdes. Zamasu, vermelho também, que ganhou um destaque muito grande. Na sua chegada ele ficou bem esquecido. Agora nós podemos usá-lo de forma agressiva no PVP. A animação veio o cenário azul, mas eu acho que não vai vir nada, hein. Tivemos também a atualização do Omega Sheilong Ultra Grátis. Que com esse Godita aqui vai fazer uma boa dupla. Ele tem muita defesa. Ganhou novas habilidades. Vai conseguir protegê-lo. E agora, meus mitos queridos, é o último passo. E o Vidor foi muito mais sortudo. Os deuses do Legends o recompensaram muito mais que nós. Nós tínhamos muito mais cristais do que ele, ó. Eu fiz duas voltas no banner. Ele fez duas consecutivas. É o último passo. Nuvem voadora na estratosfera. Cara o outro vai pra cima. E, e, e... O que vem, o que vem, o que vem? Pulo vermelho. Broly, um LF. Então é isso, um LF. Não é a melhor animação pra banner de Ultra, né? Tem que ser Bardock, tem que ser Trunks. Aí sim, a gente ficaria sossegado. Mais ainda que eu já tô... A você aí em casa que ainda for fazer summon. Tô torcendo pra que você tenha muito mais sorte do que eu tive. Que você consiga pegá-lo nos primeiros passos. Igual ao Vitor. Tá aqui o nosso LF. Super Saiyajin 4. Ok. Já tem Zenkai mesmo sendo amarelo. Não vai dar conta, hein? Ele não vai conseguir lidar com o novo Godita. Então, meus amigos queridos, me despeço de todos vocês. Agradeço a atenção, o carinho. Nos vemos nas próximas atualizações, nas próximas novidades do Dragon Ball Legends. Nas próximas celebrações, que ainda tem mais. Todos vocês se divirtam bastante na terceira parte. Agradeço a atenção, o carinho. Salve! Salve! Salve!